Meçã, épla, jardim, roga, jardim, roga, jardim. Haga, jardim, roga, professor, lãrer, professor, lãrer, professor, lãrer, formiga, maur, formiga, maur. Formiga, maur, formiga, maur. Vaca, tu, porco, gris. Porco, gris. Porco, gris. Manter, burrola. Mentir, burrola. Mentir, burrola. Mentir, burrola. Urs, bion. Urs, bion. Urs, bion. Urs, bion. Rater, mus. Rater, mus. Rater, mus. Rater, mus. leão 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 messa épla messa épla jardim roga jardim roga professor lêrer professor lêrer formiga maur formiga maur vaca cu vaca cu porco gris porco gris mentir burrola mentir burrola urs björn urs björn 3 girlfriends rato não se alimenta no brilho Leuva Reposa Reve Reposa Reve Reposa Reve Reposa Reve Gato Cato Gato Cato Gato Cato Gato Cato Cuello Canine Cuello Canine Cuello Canine Cuello Canine Re Trosk Re Trosk Re Trosk Re Trosk Cavalo Reste Cavalo Heste Cavalo Heste Cavalo Heste Bravo Sinte Bravo Sinte Bravo Sinte Bravo Sinte Cão 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 Relógio Porta Deir Reposa Reve Reposa Reve Gato Cate Gato Cate Coelho Canine Coelho Canine Rã Trosque Rã Trosque Cavalo Heste Cavalo Heste Bravo Sinte Bravo Sinte Cão Hun Cão Hun Jardins Lógico Dürer Jardins Lógico Dürer Relógio Clóquia Relógio Clóquia Porta Porta Dürer Porta Dürer Sala de ala Cláceruma Sala de aula Clácer uma Sala de aula Clácer uma Sala de aula Clácer uma Cadeira Stool Cadeira Stool Cadeira Stool Cadeira Stool Show Guelva Vição Lexa Livro Book Amiga Vem Amiga Vem Amiga Vem Amiga Vem Mesa Skriva por Mesa Skriva por Mesa Skriva por Gis Grit 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 Flore Blomst Flore Blomst Flore Blomst Flore Blomst Cor Cor Crop Sala de aula Classe Roma Sala de aula Classe Roma Cadeira Stool Cadeira Stool Brul Mesa Guelva Vem Mesa Skriva-bord Mesa Skriva-bord Gis Kret Gis Kret Flor Blomst Flor Blomst Korp Krop Korp Krop Brass Vepna Brass Vepna Brass Vepna Brass Vepna Mão Hon Mão Hon Mão Hon Mão Hon Uralha Øra Olho 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 Oi Nariz Nessa Nariz Nessa Nariz Nessa Nariz Nessa An T 尘 Boca, men Pé Foot Pé Pé Foot Foot Pescoço 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 Frango Kyling Frango Kyling Frango Kyling Frango Kyling Bras Vepna Bras Vepna Mão Hon Mão Hon Uralha Ora Uralha Ora Olho Oia Olho Oia Nariz Nessa Nariz Nessa Boca Mão Boca Mun Pé Fot Pé Fot Pescoço Nacke Pescoço Nacke Comida 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 Mat Frango Kyling Frango Kyling Pes Fisk Pes Fisk Pes Fisk Pes Fisk Fisk Karn Stor fekjøtt Karn Stor fekjøtt Karn Stor fekjøtt Karn Stor fekjøtt Pão Brø Pão Brø Pão Brø Pão Brø Bætata Puttet Bætata Puttet Bætata Puttet Bætata Puttet Doces Sukhjøy Doces Sukhjøy Doses Sukhjøy Doces Soquitei Arroz Risse Arroz Risse Arroz Risse Arroz Risse Açúcar Súquer Açúcar Súquer Açúcar Súquer Açúcar Súquer Geleia Siltatei Geleia Siltatei Geleia Siltatei Geleia Siltatei Água Vam Água Vam Água Vann Água Vann Leit Melk Leit Melk Leit Melk Leit Melk Peis Peis Fisk Peis Fisk Garn Stor fekjøtt Garn Stor fekjøtt Garn Pound Brød Pound Brød Batata 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 Potete Doces Suquitei Doces Suquitei Arroz Arroz Rice Arroz Rice Arroz Açúcar Suquire Açúcar Suquire Geleia Siltatei Geleia Siltatei Água Vann Agua Vann Leit Melk Leit Melk Deskupa Unnskyld Deskupa Unnskyld Deskupa Unnskyld Deskupa Unnskyld Castanho Brøn Castanho Brøn Castanho Brøn Castanho Brøn Conhecer Vet Conhecer Vet Conhecer Vet Vejo Se Vejo Se Vejo Se Vejo Se Vai Go Vai Go Vai 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 Go Contar Fortelle Contar Fortelle Contar Contar Fortelle Contar Fortelle Bonita Ganske Bonita Ganske Bonita Ganske Bonita Ganske Osso 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 Lita Osso Lita Osso Lita Vanha Coma Vanha Coma Vanha Coma 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 Ficar Ficar de pé Estou Ficar de pé Estou Ficar de pé Estou Desculpa Desculpa Unchil Desculpa Unchil Castanho Brune Castanho Brune Conhecer Vete Conhecer Vete Vejo Se Vejo Se Vei Gå Vei Gå Contar Fortelle Contar Fortelle Bonita Ganske Bonita Ganske Osso Lytte Osso Lytte Venha Komme Venha Komme Ficar de pé Stå Ficar de pé Stå Socor Yelp Socor Yelp Socor Yelp Socor Yelp Visir Si Visir Si Visir Si Visir Se Ver Se Ver Se Ver Se Ver Se Utono Fala Utono Fala Utono Fala Fala Sentar Sita Sentar Sita Sentar Sita Sentar Sita Negar Sita Ljub O Ljub O Ljub Ljub Verja Se Verja Se Verja Se Verja Se Fritar Stöke Fritar Stöke Fritar Stöke Fritar Stöke Faço Gjöra Faço Gjöra Faço Gjöra Faz Gjøre Ter Ha Ter Ha Ter Ha Ter Ha Socor Hjelp Socor Hjelp Dizer Si Dizer Si Ver Sé Ver Sé Otono Fala Otono Fala Sentar Sita Sitar Sitte Negar Anrupe Negar Anrupe Veja Se Veja Se Fritar Støke Fritar Støke Fas Gjøre Fas Gjøre Tir Ha Tir Ha Berne Bein Perna Bein Perna Bein Perna Bein Comprar Kjøpe Comprar Kjøpe Comprar Kjøpe Comprar Kjøpe Vats Tørning Vats Tørning Vats Tørning Vats Tørning Kjer Vil Kjer Vil Kjer Vil Vil Kjer Vil Fyrvir Kokop Fyrvir Kokop Fyrvir Kokop Kok Kok Løpe Kok Løpe Kok Løpe Kok Løpe Tak Spille Tak Spille Tak Spille Tak Ikki Spille Kurtar Kurt 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 Heel 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 choro grota saltar roupa saltar roupa saltar roupa saltar roupa perna bain perna bain comprar chope comprar chope vades turning vades turning quer vil quer vil forvir kokop forvir kokop kok løpe kok løpe tak spill 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 cut 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 choro grota 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 saltar roupa saltar roupa cantar sim cantar sim cantar sim cantar sim obrigado do 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 Obrigado. Vestem. Hopo. Vestem. Hopo. Vestem. Hopo. Esperar. Lenta. Esperar. Venta. Esperar. Venta. Esperar. Venta. Pugas. Og fange. Pugas. Og fange. Pugas. Og fange. Pugas. Og fange. Nublado. Sheet. Nublado. Sheet. Nublado. Sheet. Nublado. Sheet. Domsa. Levar. Vosk. Levar. Vosk. Levar. Vosk. Levar. Vosk. Para. Vosk. Stopa. Vesk. Vesk. Tain Obrigado. Viste. Esperar. Esperar. Pugas. Pugas. Nublado. Dança. Lavar. Vosk. Par. Stopa. Par. Stopa. Dzenhar. Tainá. Dzenhar. Tainá. Caminhar. Go. Caminhar. Go. Caminhar. Go. Caminhar. Go. Nadar. Svanma. Nadar. Svanma. Nadar. Svanma. Nadar. Svanma. Depois de. Eter. Depois de. Eter. Depois de. Eter. Depois de. Eter. Baixa. Ned. Baixa. Ned. Baixa. Ned. baixa ned clima var clima var clima var clima var morrer de morrer de morrer de morrer de roche lila roche lila roche lila roche lila por av por av por av por av cedo tíle cedo tíle cedo tíle cedo tíle gravata schlips gravata schlips gravata schlips gravata schlips caminhar go caminhar go nadar swam nadar swam depois de eter depois de eter baixa ned vaixa ned clima var clima var morrer de morrer de roche lila roche lila por av por av cedo tíle cedo tíle gravata schlips gravata schlips fora uta fora uta fora uta fora uta em po em po em po em po gustar som gustar som gustar som gustar som viver bu viver bu viver bu viver bu muito velde muito velde muito velde muito velde frio cal frio cal cal frio cal frio cal grand stor grand stor grand stor grand stor seco tur 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 boa flink boa flink boa flink boa flink moviment en gang til moviment en gang til moviment en gang til moviment en gang til fora uta 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 em po em po gustar som gustar som bom vire bom bom muito muito velde muito velde frio cal frio cal Grande Stor Grande Stor Seco Törque Seco Törque Boa Flink Boa Flink Novement En gang til Novement En gang til Present Nåværende Present Nåværende Present Nåværende Present Nåværende Sur Skitten Sur Skitten Sur Shitten Sur Shitten Pequeno Líken Pequeno Líken Pequeno Líken Pequeno Líken Legal Tül Legal Tül Tül Legal Tül Vlaser Rask Vloser Rask Vloser Rask Vloser Rask Mau Dole Dole Mal Dole Mal Dole Dole Sozinho Alena Sozinho Alena Sozinho Alena Sozinho Alena Agora Nå Agora Nå Líken Trist Líken Trist Líken Doce Søt Doce Søt Doce Søt Doce Søt Present Nåværende Present Nåværende Søt Skitten Skitten Pequeno Líken Pequeno Líken Legal Kul Legal Kul Vloser Rask Vloser Rask Mau Dole Mau Dole Sozinho Alena Sozinho Alena Agora Nå Agora Nå Triste Líken Triste Líken Doce Søt Doce Søt Fácil Let Fácil Let Fácil Let Fácil Let Fácil Fácil Coch Fácil Coch Fácil Coch Fácil Coch Out Rê Fácil Fácil Læs Fácil Opolosei, fique, opolosei, fique, opolosei, jovem, ung, jovem, ung, jovem, ung, mover, bevegue-sei, mover, bevege-sei, mover, bevege-sei, mover, bevege-sei, lang, 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 Lento Amerello Amerello Fattige Popped Fattige Fattige Facil Lent Varschu Corte Baixo Corte Alto Rei Alto Rei Fique Opholde Se Fique Opholde Se Jovem Jovem Ong Mover Bevege seg Mover Bevege seg Lang 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 Lento Langsom Lento Langsom Amerello Guld Amerello Guld Popt Fattige Popt Fattige Kent Varmt Kent Varmt Kent Varmt Kent Varmt Velho Gammel Velho Gammel Velho Gammel Velho Gammel Verd Grønn Verd Grønn Verd Grønn Verd Grønn Bred Svart Bred Svart Cinzento Grøn Cinzento. Gros. Cinzento. Gros. Cinzento. Gros. Azul. Blô. Azul. Blô. Azul. Blô. Azul. Blô. Cor. Farge. Cor. Farge. Cor. Farge. Cor. Farge. Baed. Jeit. Baed. Jeit. Baed. Jeit. Baed. Jeite Pait Brist Pait Brist Pait Brist Pait Brist Eufant Elefant Eufant Elefant Eufant Elefant 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 Kent Varmt Kent Varmt Velho Gammel Velho Gammel Verde Grøn Verde Grøn Preto Svart Preto Svart Cinzento Grå Cinzento Grå Azul Blå Azul Blå Cor Farge Cor Farge Bade Jeit Bade Jeit Peit Bryst Peit Bryst Elefant 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 Serpente Serpente Slonha Serpente Slonha Serpente Slonha Slonha Cofinho Delfine Cofinho Delfine Cofinho Delfine Cofinho Delfine Pato Am Pato Am Pato Am Pato Am Molhado Vote Molhado Vote Molhado Vote Molhado Vote Ombro Skulder Ombro Skulder Ombro Skulder Ombro Skulder Dente Tom Vente Tom Vente Vente Tom Joelho Knee Joelho Knee Joelho Knee Joelho Knee Cotovelo Albre Cotovelo Albreu Cotovelo Albreu Cotovelo Albreu Polgar 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 Tomel Polgar Tomel Polgar Tomel Serpente Polgar 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 Ombro Skulder Ombro Skulder Vent Dan Vent Dan Joel Knee Ktovel Albu Ktovel Albu Viddupe Tå Viddupe Tå Polgar Tommel Polgar Tommel De volta Tilbake De volta Tilbake De volta Tilbake De volta Tilbake Stomero Måge Stomero Måge Stomero Måge Stomero Dentiste Tannlege Dentiste Tannlege Mædicum Doktor Mædicum Doktor Mædicum Doktor Mædicum Doktor Enfermeire Sieg Mædicum Enfermeira Sieg Pleyer Enfermeira Sieg Pleyer Enfermeira Sieg Pleyer Policial Politi Betent Policial Politi Betent Policial Polítibetente Policial Polítibetente Vumveiro Brannmann Vumveiro Brannmann Vumveiro Vumveiro Brannmann Infríor Byn Infríor Byn Infríor Byn Infríor Byn Trabalho Job Trabalho Job Trabalho Job Trabalho Job Família 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 De volta Tilboca De volta Tilboca Estômago Moga Estômago Mage Dentista Tanlega Dentista Tanlega Médico Doktor Doktor Médico Doktor Enfermeira Sykepleier Enfermeira Sykepleier Policial Polítibetente Policial Polítibetente Polítibetente Vumveiro Draman Draman Bombeiro Draman Draman Inferior Dön Dön Inferior Dön Dön Trabalho Job Trabalho Job Job Família 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 Evô Farfar Evô Farfar Evô Farfar Evô Farfar Evô Bestemor Evô Bestemor Evô Bestemor País Fereldra País Fereldra País Fereldra País Fereldra Mãe Môr Mãe 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 Pai Far Pai 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 Tiu 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 Onkel Tiu Onkel Tiu Onkel Tia Tanta Tia 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 Tanta Tia Tanta Filho 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 Sønn Filho Sønn Filho Sønn Filha Dottir Dottir Filha Dottir Filha Dottir Filha Dottir Dottir Avô Farfar Avô Farfar Avô Best Mor Avô Best Mor País Foreldra País Foreldra Me Mor Me Mor Pei Far Pei Far Tio Onkel Tio Onkel Tia Tante Tia Tanta Filho Sön Filho Sön Filha Datter Filha Datter Sobrinha Nieza Sobrinha Nieza Sobrinho Neveu Sobrinho Never Sobrinho Never Sobrinho Never Caderno Notice Book Caderno Notice Book Caderno Notice Book Caderno Notice Book Tesouras Sox Tesouras Sox Tesouras Sox Tesouras Sox Lápis Bliante Bliante Lápis Bliante Bliante Lápis Bliante Apagador Mesclar Apagador Mesclar Apagador Mesclar Apagador Mesclar Arrégua Hasker Lápis Arrégua Hasker Arrégua Hasker Arrégua Hasker Cola Lím Cola Lím Cola Lím Cola Café da manhã, frúcoast. Almoço, lunch. Chantar, medog. Sobrinho, naveur. Caderno. Caderno. Tesouras. Sox. Lápis. Bliante. Lápis. Bliante. Apagador. Vescalar. Apagador. Vescalar. Régua. Hásker. Régua. Hásker. Cola. Lima. Cola. Lima. Café da manhã. Frucoast. Café da manhã. Frucoast. Almoço. Lunch. Almoço. Lunch. Jantar. Medog. Jantar. Medog. Cozinha. Cozinha. Chökin. Cozinha. Cozinha. Chökin. Cozinha. Chökin. Plaka. Plaka. Tal욱. Plaka. Talaykin. Darf. Gothel. Darf. Gothel. Garfo Gothel Faca Kneave Faca Kneave Faca Kneave Faca Kneave Vegetal Gransok Vegetal Gransok Vegetal Gransok Vegetal Gransok Carne de porco Svinechette Carne de porco Svinechette Carne de porco Svinechette Carne de porco Svinechette Sanduíche Smurbra Sanduíche Smurbra Sanduíche Smurbra Sanduíche Smurbra Rompas Clare Rompas Clare Rompas Clare Rompas Clare Chapeu Hot Chapéu Hot Chapéu Hot Chapéu Hot Chuteiras Stavler Chuteiras Stavler Chuteiras Stavler Chuteiras Stavler Cozinha Chukken 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 Plaka Talerken Plaka Talerken Garf Gafel Garf Gafel Faca Knive Faca Knive Vegetal Grandsac Vegetal Grandsac Carne de porco Svinechette Carne de porco Svinechette Sanduíche Smørbrød 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 Rompas Clare Rompas Clare Chapeu Hot Chapeu Hot Chuteiras Stavler Chuteiras Stavler Saia Chute Saia Chute Saia Chute Saia Chute Jukita Jokia 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 Camisa Jokia Camisa Chute Camisa Chute Camisa Camisa Chute Calça Búxer Calça Búxer Calça Búxer Calça Búxer Caro Dite Caro Dite Caro Dite Caro Dite Futebol 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 Bicicleta Siquil, bicicleta, siquil, bicicleta, siquil, bicicleta, siquil. Punt, punkt, 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 punkt. Pregunt, spera, ler, lesa, ler, lesa, ler, lesa, ler, lesa, ler, lesa, ler. Lesa, saia, shirt, saia, shirt. Jokita, jokia, jokia. Camisa, churta, camisa, churta. Calça, búxer. Calça, búxer. Caro, dit, caro, dit. Futebol, 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 futebol. Bicicleta, siquil, bicicleta, siquil. Punt, punkt, 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 punkt. Pregunt, spera, pergunt, spera. Ler, lesa, ler, lesa. Experimentar, pruva-te. Experimentar, pruva-te. Experimentar, pruva-te. Experimentar, pruva-te. Cozinhar, coque. Cozinhar, coque. Cozinhar, coque. Cozinhar, coque. Compreendo. Fasto. Compreendo. Fasto. Compreendo. Fasto. Compreendo. Fasto. Escrever Escreva Escrever Escreva Escrever Escreva Escrever Escreva Pensar Cineçote Pensar Cineçote Pensar Cineçote Pensar Synesat Falar Snakke Falar Snakke Falar Snakke Falar Snakke Enel Ringe Enel Ringe Enel Arinha Anel Arinha Preencher Fila Preencher Fila Preencher Fila Preencher Fila Elogio Rus Elogio Rus Elogio Rus Elogio Rus Chegar Onkoma Chegar Onkoma Chegar Onkoma Chegar Onkoma Experimentar Prøve Prøve Experimentar Prøve Cozinhar Coque Cozinhar Coque Compreendo 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 Preencher Elogio Chegar Mudança 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 Bebida Bebida Dricca Bebida Ensinar Larabot Ensinar Larabot Ensinar Larabot Ensinar Larabot Contagem Tela Contagem Tela Contagem Tela Contagem Tela Precisar Trenha Precisar Trenha Precisar Trenha Precisar Trenha Dar 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 I Dar I Dar I Responda Trenha Entendeu Trenha 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 Larra Termina Blifardi Termina Blifardi Termina Blifardi Termina Blifardi Comer Spisa Comer Spisa Comer Mudança 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 Endring Bebida Drikja Bebida Drikja Ensinar Larra bort Ensinar Contagem Tela Contagem Tela Precisar Trenge Precisar Trenge Dar Gi Dar Gi Responda Responda Svar Svar Aprender Lara Aprender Lara Terminar Blifardi Terminar Blifardi Comer Spisa Comer Spisa Descansar Vila Descansar Vila Descansar Vila Descansar Vila Conversa Snokia Conversa Snokia Conversa Snokia Conversa Snokia Bergar Bitola Bergar Bitola Bergar Bitola Bergar Betala Estud Studere Estud Estudere Estud Estudere Estud Estudere Usar Bruk Usar Bruk Usar Bruk Usar Bruk Costeleta Fugue Costeleta Fugue Costeleta Fugue Costeleta Fugue Pegue Fue Pegue Fue Pegue Fue Pegue Fue Encontrar Fina Encontrar Fina Encontrar Fina Encontrar Fina Interruptor 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 Bete Om Interruptor Bete Om Cres Crescer Crescer Voxa Crescer Voxa Crescer Voxa Descansar Vila Descansar Vila Conversa Snoke Conversa Snoke Do Pagar Pagar Pitola Estud Studera Estude Studera Usar Druk Usar Druk Costeleta Fuga Costeleta Fuga Pegue Fô Pegue Fô Encontrar Fina Encontrar Fina Interruptor Bitterom Interruptor Bitterom Crescer Voxa Crescer Voxa Pintura Móling Pintura Móling Pintura Móling Pintura Móling Leva Tô Leva Tô Leva Tô Leva Tô Esperança Hôp 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 Tô 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 Preocupação Dormir Sova Odium Hot Pintura Malling Pintura Malling Leva Tô Leva Tô Esperança Hope Esperança Hope Sorriso Smil Sorriso Smil Virar Sving Virar Sving Empurrar Tryk Empurrar Tryk Segue Föl Segue Föl Preocupação Preocupação Bechimura Preocupação Bechimura Dormir Sova Dormir Sova Ódio Hát Ódio Hát Ódio Hát Com licença Unchil Com licença Unchilning Com licença Unchilning Com licença Unchilning Sogn Sogn Dram Sogn Dram Sogn Sogn Dram Vender Vender Sela Vender Sela Vender Vender Sela Alguém Pediram Lona Pediram Pestado Lona Pediram Pestado Lona Pediram Pestado Lona Gritar Rupa Gritar Rupa Gritar Rupa gritar roupa amor cháliat amor cháliat amor cháliat amor cháliat apreciar niiat apreciar niiat apreciar niiat apreciar niiat puxar draw puxar draw puxar draw Dirigir Sjöra Dirigir Sjöra Dirigir Sjöra Dirigir Sjöra Mat Drepa Mat Drepa Mat Drepa Mat DREPA CON LICENÇA UNSCYLNING CON LICENÇA UNSCYLNING SONH DRÂM SONH DRÂM VENDER SELA VENDER SELA PEDIR EMPORTADO LONA PEDIR EMPORTADO LONA GRITAR ROUPA GRITAR ROUPA AMOR XALHET AMOR XALHET APRECIAR NIT APRECIAR NIT PUSHAR DRÂ PUSHAR DRÂ DIRIGIR CHÖRA DIRIGIR CHÖRA MAT DRÊPA MAT DRÊPA SONH CHUNT Baixo 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 Snirita Góglepóv Snirita Góglepóv Snirita Góglepóv Snirita Góglepóv Pausa Pausa. Convite. Invitera. Convite. Invitera. Convite. Invitera. Convite. Invitera. Skolir. Plucke. Skolir. Plucke. Skolir. Plucke. Skolir. Plucke. Verifiker. Kryss av. Verifyker. Kryss av. Verifyker. Verifica. Passar. Póssera. Passar. Póssera. Enviar. Post. Enviar. Post. Enviar. Post. Enviar. Post. Feio. Stig. Feio. Stig. Feio. Stig. Feio. Stig. Schkowa. Bšta. Schkowa. Bšta. Snirita. Gogli pav. Snirita. Gogli pav. Pauza. Gå i stykker. Pauza. Gå i stykker. Convit. Invitera. Convit. Invitera. Schkuller. Pauka. Pauka. Escolher. Pauka. Verifica. Krysov. Verifica. Krysov. Transportar. Bara. Transportar. Bara. Passar. Passar. Passare. Passare. Enviar. Post. Enviar. Post. Feio. Stig. Feio. Stig. Rir. Låter. Rir. Låter. Rir. Låter. Rir. Låter. Exposição. Vissofram. Exposição. Vissofram. Exposição. Vissofram. Exposição. Visita. Visita. Besoque. Colocar. Seta. Colocar. Seta. Colocar. Seta. Aguarde. Rola. Aguarde. Rola. Aguarde. Rola. Aguarde. Rola. Mandar. Senna. Mandar. Senna. Mandar. Senna. Hagia. Örn. Hagia. Örn. Hagia. Örn. Hagia. Örn. Azidar. Sur. Azidar. Sur. Azidar. Sur. Azidar. Sur. Grosso. Grosso. Tick. Grosso. Tick. Grosso. Tick. Grosso. Trick. Disposição. Vissofram. Golpe. Bloça. Golpe. Bloça. Visita. Besoque. Visita. Besoque. Colocar. Seta. Colocar. Seta. Aguarde. Rola. Aguarde. Rola. Mandar. Sana. Mandar. Sana. Águia. Örn. Águia. Örn. Azidar. Sur. Azidar. Sur. Grosso. Tic. Grosso. Tic. Através. Potêves. Através. Potêves. Através. Potêves. Através. Potêves. Vovó. Eu vou. Avil. Eu vou. Avil. Eu vou. Avil. Conced. Tuste. Conced. Tuste. Conced. com sede com sede com sede embos boda embos boda embos boda embos boda para trás bocover para trás bocover para trás bocover para trás bocover fraco svoque fraco svoque fraco svoque svoque rápido rasque rápido rasque rápido rasque rápido rasque par ai rundt por ai rundt por ai rundt por ai rundt fort Forte 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 Etrage Bac Etrage Bac Etrage Etrage Bac Atrage Bac Através Potêves Através Potêves Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Concede Teste Concede Teste Embos Boda Embos Boda Para atras Bacover Para atras Bacover Fraco Fraco Swak Fraco Swak Rápido Rask Rápido Rask Por aí Por aí Rund Por aí Rund Fort Sterk Fort Sterk Atrás Boc Atrás Boc Certo Icassante Certo Icassante Certo Icassante Certo Icassante Fino Tyn Fino Tyn Fino Tyn Fino Tyn Koffa Sulten Koffa Sulten Koffa Sulten Koffa Sulten Varato, bile, fumaça, roic, fumaça, roic, fumaça, roic. Fumaça, roic, somente, bara, somente, bara, somente, bara, buraco, høl, buraco, høl, buraco, høl, buraco, høl, trencar, louça, trencar, louça, trencar, louça, duent, syk, duent, syk, duent, syk. Duent, syk, ótim, flott, ótim, flott. Sertum, ikke sant. Sertum, ikke sant. Finum, tynn. Finum, tynn. Conform, sulten. Conform, sulten. Vrato, billig. Vrato, billig. Fumaça, roic, fumaça, roic, somente, bara, somente, bara, buraco, høl, buraco, høl, trencar, louça, trancar, louça, doente, syk, doente, syk, doente, syk, ótimo, flott, ótimo, flott. Juntos, sammen, juntos, sammen, juntos, sammen, romans, 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 romans. Romance Entsch Fior Entsch Fior Entsch Fior Entsch Fior Ausent Fravêrende Ausent Fravêrende Ausent Fravêrende Ausent Fravêrende Volde Run Volde Run Volde Run Volde Run Vittoria Seir Vittoria Seir Vitória Seir Vitória Seir Fortuna Fórmula Fortuna Fórmula Fortuna Fórmula Fortuna Fórmula Nugrao Nugrao Skritt Nugrao Skritt Nugrao Skritt Nugrao Skritt Punt Poingsum Ponto Poingsum Ponto Poingsum Ponto Poingsum Casal Pór Pór Casal Pór Casal Pór Casal Pór Juntos Sammen Sammen Juntos Sammen Romance 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 Ants Før Ants Før Ausent Fraverne Ausent Fraverne Volta Run Volta Run Vitória Seir Vitória Seir Fortuna Fórmula Fortuna Fórmula Degrau Skritt Degrau Skritt Ponto Poingsum Ponto Poingsum Casal Pór Casal Pór Umano Meneskle Umano Meneskle Umano Meneskle Umano Meneskle Oficial Oficer Oficial Oficer Oficial 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 Borboleta Somerful Borboleta Somerful Borboleta Somerful Borboleta Somerful Torre Torn Torre Torn Casar Gifte-se Contra Emot Contra Emot Contra Emot Contra Emot Punt Dro Punt Dro Punt Dro Punt Dro Grida, Elskling, Vivo, Iliva, 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 Vivo, Voce, 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 Vo Oficial Borboleta Borboleta Torre Casar Casar Gifte seg Contra Imot Contra Imot Pont Bro Pont Bro Krida Elskling Krida Elskling Vivo I livet Vivo I livet Viagem Raisa Viagem Raisa Ampla Stur Ampla Stur Ampla Stur Ampla Stur Selv Selvagem Ville Selvagem Ville Selvagem Selvagem Ville Ervilha Arte Ervilha Arte Ervilha Art Ervilha Art Skred Family Skred Family Skred Family Skred Family Claro 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 Kussar Jakt Kussar Jakt Kussar Jakt Kussar Jakt Mentira Olige Mentira Olige Mentira Olige Mentira Olige Orgulho Stoltet Orgulho Stoltet Orgulho Stoltet Orgulho Stoltet Bombiar Bomba 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 Bumba Refeição Malted Refeição Malted Refeição Malted Refeição Malted Ampla Stur Ampla Stur Salvagem Ville Selvagem Ville Ervilha Art Ervilha Art Segredo Family Segredo Family Claro Clor Claro Clor Kassar Jakt Kassar Jakt Mentira Olige Mentira Olige Orgulho Orgulho Stolpet Orgulho Stolpet Bombear Bomba Bombear Bomba Refeição Malted 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 Guache Goss Gos Alegria Gleda Alegria Gleda Algria Gleda Algria Gleda Patrão Chef Patrão Chef Patrão Chef Patrão Chef Mensagem Boodscope Mensagem Buiorscope Mensagem Boodscope Mensagem Boodscope Acertar Trofe it Acertar Trofe it Acertar Trofe it Hacertar Trofe it sangue, blu imenso imenso prisão prisão palco cena palco cena palco cena palco cena guas 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 alegria gleda alegria gleda patrão chefe patrão chefe mensagem budskap mensagem budskap acertar trofete acertar trofete sangue blu sangue blu mueva mint mueva mint imenso enorme imenso enorme prisão prisão feng shil prisão feng shil palco cena palco cena vot 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 stem vot stem vot stem costa coast shist costa shist costa shist costa shist musculu MUSICIL musculu 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 Musculo, muscul, kronograma, ruta, kronograma, ruta, kronograma, ruta, kronograma, ruta, fresco, fasque, heroi, kjelt, heroi, kjelt, heroi, kjelt, heroi, kjelt, heroi, kjelt, kvarve, vakt, kvarve, vakt, kvarve, vakt, kvarve, vakt, morje, te komuza, morje, te komuza, morje, te komuza. Val Imajej Bilda, imagem, bilda, imagem, bilda, imagem, bilda, voto, stemma, voto, stemma, costa, schist, costa, schist. Musculo, 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 kronogramme, ruta, kronogramme, ruta, fresco, fersco, fersco, irai, kjelt, irai, kjelt, guarda, vakt, guarda, vakt, memoria, tekommelse, val, dal, val, dal, Imagem, bilda, imagem, bilda, medo, frict, medo, frict, medo, frict, medo, frict, medo, frict. A flureta. Skoolg. Itzame. Examen. Exame 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 Fábrica Fabrique Fábrica 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 FEMIA HUN KOTAR Samlé n KOTAR Samle in loco, gal, loco, gal, loco, gal, loco, gal, pipa, drage, pipa, drage. Osso, bein, osso, bein, osso, bein, osso, bein, dinheiro, penger, dinheiro, penger, dinheiro. Medo, frykt, medo, frykt. A floresta, skug, a floresta, skug. Exame, examen, examen. Fabrica, fabrik, fabrika, fabrik. Femea, hun, feme, hun. Kutar, samle in. Kutar, samle in. Loco, gal, loco, gal, pipa, drage. Pipa, drage. Osso, bein. Osso, bein. Dinheiro, penger. Dinheiro, penger. Tigela, bola. Tigela, bola. Tigela, bola. Tigela, bola. Peel. Hood. Peel. Hood. Peel. Hood. Peel. Hood. Tartaruga. Silpanda. Tartaruga. Silpanda. Tartaruga. Chilpanda. Chilpanda. Tartaruga. Chilpanda. Bravo. Mude. Bravo. Mude. Bravo. Mude. Mude. J. Hvor er. D. Hvor er. D. Hvor er. D. Eurnav. Luftfartøy. Eurnav. Luftfartøy. Eurnav. Airnav Kure Tubarão 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 Tôr 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 Prata Sol Prata Sol Prata Sol Prata Sol Tijela Bola Tijela Bola Pelo Fude Pelo Fude Tartaruga Silponda Tartaruga Silponda Bravo Bravo Modi Bravo Modi Orar D Orar D Airnav Luftfartøy Airnav Luftfartøy Irma bilsfartøy Energia Nel Lyra Speech Mesku Tubarão Roy Tubarão Roy Tor Tur Tor Tur Prata Sol Prata Sol